tá conversando aqui um pouco. Então, o título da apresentação, né, dessa aula que a gente vai ter aqui, é as relações entre a produtividade e os fatores abióticos que afetam a fotossíntese das plantas. Então, sobre o que nós vamos conversar hoje? A gente vai conversar sobre a fotossíntese, né, vai ver a importância da fotossíntese como processo vital para a vida, para a vida de nós, organismos multicelulares, uma vez que nós nos incluímos como espécie, né. A gente vai falar um pouquinho aí de, a partir de organismos procariontes, como as senosbactérias, né, que iniciaram o processo de transformação dessa atmosfera, né, introduzindo oxigênio, como é que foi possível a gente também evoluir e chegarmos a colonizar esse ambiente terrestre, né, e tudo mudou. Então, a gente vai falar dos processos físicos de captação da luz, né, para formar essa energia química, a gente pode observar aqui na imagem do lado, né, a parte de luz com moléculas inorgânicas simples, como oxigênio, dióxido de carbono, H2O, né, a gente transformar isso em energia química, né, carboidratos, açúcares, né, tão importante para a questão alimentar, para a questão energética, né. A folha possui células especializadas, né, para fotossíntese, a gente vai falar um pouquinho também mais aí a respeito, né, das clorofilas, né, dos cloropásticos que estão responsáveis por essa questão, né, e vamos então falar das relações de luz da fotossíntese, as relações de fixação do carbono, né, vamos diferenciar, né, existem plantas C3, plantas C4, plantas CAM, como é que elas fazem esse mecanismo de fixação, e vamos falar, e ao final, então, já está na segunda parte, né, sobre as considerações epifisiológicas da fotossíntese, tá. Quando a gente, então, para entender a importância da fotossíntese, né, ao olharmos aqui para essa, para essa primeira slide, né, a gente vê que a população, né, segundo as previsões, é que até 2050 a gente chega a 10 bilhões de pessoas, né, então, a importância, né, da fotossíntese, né, para a produção alimentar, né, para conseguir alimentar toda essa população que está vindo aí, né, e quando a gente olha, né, as projeções também da produção mundial das principais culturas que a gente se alimenta, como milho, arroz, soja, né, grãos, tudo, a gente tem essa projeção, não, então, a linha, a linha contínua é essa projeção real, tá, as linhas contínuas, né, do que é necessário aí para rendimentos por toneladas até 2050, as projeções, é que a gente não vai conseguir, na verdade, a projeção ideal seriam as linhas pontilhadas, para que a gente alcançasse essa máxima produtividade. Então, olha a importância, né, dessa, da fotossíntese, né, para que a gente possa, né, abastecer toda essa população que está vindo aí, né, então, a gente tem um planeta, por exemplo, né, que tem 150 quilômetros de milhões, milhões de quilômetros quadrados de terra firme, mas apenas, né, 14 milhões até 2013, por exemplo, com alguns dados, uns 10% que foram utilizados, e, além disso, a gente está tendo problemas com as mudanças climáticas, né, então, de 5% a 10% a gente perde de terras aráveis, né, para a produção de alimentos, por conta do mal, utilização da terra, problemas de salinização, né, então, a gente tem ainda os dados que envolvem as mudanças climáticas, né, então, a gente pode olhar aqui nesse gráfico, né, as áreas de maior produtividade e menor produtividade, né, entre os anos aí de 2000 e 2018, então, a gente já verifica também uma diminuição líquida global dessa produtividade de plantas cultivadas, né, devido a episódios de seca, né, então, a gente consegue observar isso através desse gráfico aqui, tá bom? Então, e isso se dá principalmente por conta dessa mudança no uso da terra pelos humanos, que tem muito a ver com esse aumento, né, dessas mudanças climáticas, então, a gente pode ver em diferentes regiões do planeta, né, o uso extensivo de monoculturas, né, e isso vai mudando, obviamente, que também, né, o uso de defensivos agrícolas, né, a produção de inseticidas, entre outros, para que a gente possa dar conta, e isso também vai mudando, consequentemente, né, o uso da água extensivamente, né, o uso de adubos que causam salinização, e isso vai alterando, né, todo um ecossistema, né, por diferentes lugares do planeta. Então, por exemplo, até o ano de 2050, né, já se prevê aí, principalmente pelo painel intergovernamental, né, o IPCC, que vai, né, tá, as trajetórias, a trajetória que vai haver mudanças na temperatura média anual e de precipitação também, né, então a gente vê aí os gráficos, né, aumentando, principalmente aqui, destacando as regiões neotropicais, com destaque no Brasil, né, esse aumento da temperatura e essa diminuição da precipitação. Então, esses são os desafios, né, que nós temos aí pela frente, né, e como a fotossíntese é importante para a gente entender, uma vez que as plantas, né, o organismo céssico, como é que elas vão se adaptar, né, essas plantas cultiváveis e também as florestas, para poder, né, a gente dar continuidade aí a conseguir abastecer essa população que vai aumentar. Então, a fotossíntese, ela é um processo vital para a vida, né, a fotossíntese tem apoiado, né, o crescimento da civilização humana desde a origem da agricultura, né, as primeiras civilizações ali começaram as margens dos rios, né, níveis foram se agrupando, né, começando a utilizar ali a água. Então, além, então, a água, importantíssima, né, desse processo, além do mais, sem a fotossíntese, a maioria dos organismos vivos, eles desapareceriam com o tempo, né, a atmosfera da Terra se tornaria quase desprovida, né, do oxigênio gasoso, né, então o aparecimento da vida tem aí mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Há 3 bilhões de anos, os primeiros organismos que surgiram foram sendo bactérias, procariontes, né, Então, esses organismos, devido a mutações, né, adquiriram a capacidade através, né, de absorver uma organela, como os cloropartos, né, e aí produzir, e ao longo do tempo, né, com a explosão do cambriano, a gente tem uma diversidade de espécies, né, Então, a fotossíntese é, portanto, um processo central para a manutenção, né, da biosfera, ou seja, para a existência da vida na Terra. Então, a história do Homo sapiens na Terra é uma demonstração clara que, desde os primórdios da sua existência, ele depende direto ou indiretamente das plantas que vivem na superfície terrestre, nos oceanos, nos rios e nos lagos. Então, a partir de energia luminosa, água, dióxido de carbono e oxigênio, né, a gente produz carboidratos essenciais para a nossa alimentação. Então, a equação da vida, né, aqui representada quimicamente, né, e balanceada estequiometricamente, né, aonde o processo, né, primário do anabolismo, né, é a fotossíntese, ou seja, dentro desse metabolismo energético, né, esse anabolismo, ou seja, a partir de mecanismos pelo qual as plantas clorofiladas, né, a gente vai falar um pouquinho aí dos pigmentos, transforma a energia eletromagnética, né, a de vinda do Sol, né, em energia química potencial. Essa energia química potencial através de moléculas, né, químicas, como o ATP e o NADPH. Então, a fotossíntese, né, é um processo pelo qual os cloroplastos, das células expostas à luz solar, né, a partir de compostos simples, como a gente pode observar aqui na equação, como o dióxido de carbono e água, né, utilizam a energia para sintetizar, então, carboidratos, liberando oxigênio e água, né, então a partir de luz e os clorofilos, os pigmentos contidos nas plantas, né. Então, essa eficiência de conversão da energia radiante, né, é em torno aí de zero a três por cento, né, é um processo, né, que segue as leis da termodinâmica, é um processo que apresenta baixa eficiência, né, e a gente tem perdas, como a gente vai ver, ao longo desse processo que vai ser descrito aqui, da fotossíntese, tá. Então, para a gente entender, né, essa luz, esse espectro, né, a gente tem aí, né, dentro dessa radiação, a divida do sol, essa radiação luminosa, a gente tem aí um espectro que vai desde o raio gama, né, até as ondas de rádio, e entre o ultravioleta e o infravermelho, a gente tem um espectro de luz visível, né, Esse espectro de luz visível, né, o que são as cores do arco-íris, né, que a gente consegue se ver, tudo, ela vai de 400 nanômetros, né, que é a sua unidade, Nm, a 700 nanômetros, né, então, desse azul, desse lilás mais forte, até um vermelho, um vermelho distante. Então, quanto menor esse comprimento de onda, ou seja, de 400 nanômetros, por exemplo, ele tem um comprimento de onda menor, menor, mas maior energia está associada a essa faixa, né, essa banda espectral. Então, a gente vai ver também, entender, né, como essa questão dessa energia associada a esse comprimento de onda, a essa faixa espectral, é importante para o processo de excitação das clorofilhas e, consequentemente, do processo de fotossíntese. Então, para que ocorra esse processo, as plantas, as clorofilhas para captar, né, essa captação da luz para formar essa energia química, né, a luz, ela apresenta um comportamento duplo, um comportamento dual, né, ela possui essa propriedade de onda, aonde a gente, através dessa equação aqui, né, a gente tem o comprimento de onda representada aqui por essa letra, o... Agora esqueci o nome da letrinha aqui. Daqui a pouco vai ver, eu lembro, né, mas ela simboliza, né, o comprimento entre duas cristas, tá? Então, ela simboliza ou a distância... Isso, perfeito, maravilha. Obrigado aí pela lembrança. O lambda, né, então o lambda, ele é a distância entre duas cristas, né, ou seja, entre as ondas, né, então, se eu tenho mais frequências, né, como, por exemplo, a onda gama, que as minhas frequências são curtas, então a minha distância também é menor, então eu tenho uma maior quantidade de energia. Quando a minha, no caso ali do feixe do espectro de luz, de luz visível, quanto maior também é a distância entre meus comprimentos, minhas cristas, né, também menor é a minha quantidade de energia. Então, isso tá relacionado aí com essa letrinha aqui que parece um V, que na verdade é uma letra grega chamada nu, tá? Que é igual à velocidade da luz, né, aqui três vezes dez, oitavo metro por segundo, né, sobre, né, o lambdazinha que é o comprimento, né, dessa onda do espectro, que vai ali daquele azul mais forte ao vermelho, tá? E a luz também, ela se comporta como partícula, como um pacote de energia, que é denominada de fóton. Então, cada fóton contém uma quantidade de energia que é denominada de quanto. Então, a gente consegue expressar a energia, né, carregada por um fóton é o quanto representado por essa fórmula aqui, proposta por Planck, né, depois melhorada por Einstein, tá? Então, a gente tem aqui, que a energia é diretamente, né, relacionada com a constante de Planck e a velocidade da luz, inversamente relacionada com o comprimento de onda, tá? Então, a luz, ao excitar a molécula de clorofila, que a gente vai ver que tá contida lá no cloroflaste, ela tem, é importante o entendimento, tanto dessa questão do comprimento da onda, quanto da energia que está contida nessa faixa espectral. Então, na luz e o processo fotossintético das plantas, na fotossíntese, as plantas utilizam a faixa do visível, do espectro radiante, ou seja, que vai entre 400 e 700 nanômetros, né, o espectro que a gente mostrou, conhecida como radiação fotossinteticamente ativa, tá? Que é o que excita as moléculas de clorofila. Então, os fótons de diferentes frequências são captados pelos pigmentos que estão presentes nos cloroflaste, nos cloroplastos. Em cada um, então, essa frequência é captada pela clorofila A, pela clorofila B, pelos carotenoides, tem outros pigmentos, flavanoides, tem outros que são excitados na faixa ali do azul, né, como os fitocromos, que é fitocromos, né, de cobilininas, né, então tem outros, né, mas esses principalmente relacionados com o processo da fotossíntese, tá? Então, esses pigmentos contidos no clorofila, tem a capacidade de absorver a luz em faixas específicas do espectro de luz no processo da fotossíntese, tá bom? Então, a folha, né, ela possui, né, essas células especializadas para fotossíntese, né, a gente consegue ver aqui, por exemplo, um corte transversal de uma folha fresca, né, então a gente consegue observar aí, ó, a epiderme, né, aqui o misofilo, né, que é onde está contido os cloroplastos, né, a gente observa aqui os estômatos, né, aqui o feixe vascular, responsável por onde está contido o chilema, o floema, né, então quando a gente faz um corte transversal, né, e a gente, quando a gente fala em folha, a gente tem que, exatamente imaginar, principalmente angiospermas, plantas cultiváveis, frutíferas, né, florestais, vamos pensar assim, tá? Quando a gente faz um corte de uma folha, né, um corte transversal, a gente consegue ver aqui didaticamente, né, que ela apresenta essa cutícula, uma epiderme, a gente vê o parênquima palissático, né, logo abaixo a gente tem o parênquima lacunoso, né, a gente vê o feixe vascular, tá? Então aqui, mais ou menos entre parênquimas, né, está aí que está contido essa organela cetoplasmática, denominada de cloroplasto, tá? Então o cloroplasto está contido aqui nesse mesofilo, tá bom? Bem entre esse parênquima palissático lacunoso, é a região ali aonde está contido os cloroplastos. E os cloroplastos, né, como a gente comentou, eles têm toda uma uma historinha envolvendo a questão endossibiótica, né, a partir de, da sendo bactérias, né, que esses organismos que há três bilhões de anos, né, ficaram aqui, né, e ainda continuam, então foram transformando a atmosfera da Terra, hoje a gente tem em torno de 21% de oxigênio, né, Então foi através dessa organela, né, capaz de fazer esse processo de transformação. Então aí, né, é a essência, né, do processo fotossintético, né, aqui está a essência do processo da fotossíntese, né, essa organela cetoplasmática. Então ela é uma organela, né, que apresenta uma dupla membrana, tá certo? Ela apresenta, então uma membrana externa, uma membrana externa, ela apresenta um espaço intermembrana, ela apresenta aqui, ó, já dentro dessa, né, a gente vê internamente ela apresenta os que a gente chamou de pilhas de tilacoides, né, que é onde estão contido, né, aqui a cadeia transportadora de elétrons, né, que são essas supra-proteínas que estão envolvidas com o processo de carreamento dos elétrons, que a gente vai comentar daqui a pouco, para produção de energia, e elas estão interligadas por essa lamela, tá? Então elas vão interligando essas pilhas de tilacoides, elas estão mergulhadas aqui dentro do estroma. Então o processo fotoquímico da fotossíntese ocorre aqui nos tilacoides, na lamelas, né, e o processo bioquímico ocorre no estroma, tá? Então a gente também vê aqui alguns lipídios, grãos de amido, né, que a planta ela armazena, a gente vai ver que isso aqui é importantíssimo para as plantas canha, né, tá? Ribossomos relacionados aqui com o processo, né, de transcrição do DNA, né, esse processo da endossibiose foi importante porque os cloroplastos, eles são organelas semi-autônomas, eles apresentam então o seu próprio RNA, o seu próprio ribossomo, o seu próprio DNA, tá bom? Então a gente consegue também aqui observar através da microscopia, né, essas mesmas características aqui, né, representadas didaticamente, tá bom? Importância aí dessa ferramenta, né. Então como é que ocorre? A gente falou, então, o espectro de luz aqui representado e é captado, então, né, por pigmentos que estão contidos dentro do cloroplasto. Então a gente vê aqui esse gráfico, né, que é aqui a absorção da luz, né, dentro desse espectro aqui, que vai de 400 a 700 nanômetros, né. Então dentro do cloroplasto, né, mais especificamente ali dentro, né, dos tilacoides, né, nós estamos, e da lamela, nós temos os pigmentos, que são os cloroplastos, ou as clorofilas, né, e os carotenoides, né, que se destacam. Então a gente tem a clorofila A, né, que tem esse cadeia fitol aqui, ó, tá? Essa ligação aqui de entre hidrocarbonetos, a gente tem... Vitor, tem como você apontar com seu mouse? Tá, não tá aparecendo aqui, não? Não, não tá aparecendo. Eu tô o tempo inteiro girando ele aqui, na verdade. Nossa, não, mas tranquilo, era só o se... Não tá aparecendo o negocinho, então. Tá, não, mas ainda tem problema, pode continuar. Bom, a gente tem então aqui essa molécula de clorofila, então aqui essa cauda que vocês veem de ligações de carbono e hidrogênio, é a cadeia fitol, é ela que se liga a membrana, né, essa membrana fosfolipídica dos tilacoides, que a gente vai ver daqui a pouco de novo. E aqui a gente tem essa cabecinha dela aqui, esse agrupamento, na verdade, químico, né, que é ligado aqui por esse átomo de magnésio, quatro átomos de nitrogênio, tá vendo? E a gente tem, então, o que diferencia a clorofila A da clorofila B, essa mudança aqui, ó, do grupo metil pro grupo porfirínico, tá vendo? CHO. Então é o que é essa mudança. E aqui a gente tem os carotenoides, né, que tem essas ligações aqui, né, que forma dentro desse grupo dos beta-carotenos. Então, para que a gente, os trabalhos, as pesquisas que foram sendo desenvolvidas para conseguir confirmar, né, esses pigmentos, foram através desse espectro aqui, exatamente, de absorção com comprimento de onda. Então, com isso, eles conseguiam, né, verificar que, por exemplo, a clorofila A, ela se excitava aqui entre 400, né, 450 nanômetros, essa linha verde escura aqui, mas depois ela também se excitava novamente entre 680 e 700 nanômetros. A clorofila B, ela já tinha um outro ponto de excitação, essa linha verde mais clara aqui, né, entre já 450, 500 nanômetros, os beta-carotenos aqui, essa tonalidade entre o amarelo, avermelhado, laranja, né. Então, com isso, eles conseguiam confirmar, dentro desse estudo, né, fotobiológico, né, do espectro de radiação, né, os pontos de excitação, né, para ir compreendendo o processo da fotossíntese. Então, os fótons de diferentes frequências, né, são captados, né, por esses pigmentos presentes, né, clorofila A, B, que tem a capacidade, então, de absorver essa luz em faixas específicas, como a gente já comentou, tá. Bom, então, como é que ocorre esse processo, né, de excitação e de excitação das clorofilas? A clorofila, né, é o principal pigmento responsável pelo processo da fotossíntese, né, nós temos duas clorofilas, a clorofila A e a clorofila B, além dos carotenoides. A clorofila B e os carotenos, eles estão mais envolvidos com a fotoproteção da planta. Quem mais está relacionado com o processo fotoquímico da fotossíntese é a clorofila A, tá. Então, como é que ocorre esse processo de excitação? A gente tem o que a gente chama de um estado S0, a gente pode ver aqui, né, que é chamado singlete. Então, essa clorofila, ela está no seu estado relaxado. Então, quando essa clorofila, ela recebe um feixe de luz, por exemplo, muito energético, por exemplo, ali próximo de 400 nanômetros, azul, ela rapidamente se excita e vai para o estado S2, chamado de segundo singlete, né, que é um estado, o estado dessa clorofila, ela é muito instável. Então, ela retorna rapidamente para o seu estado basal, só que quando ela retorna, devido a sua instabilidade, devido a esse excesso de luz, ela libera apenas calor, tá. Quando essa mesma clorofila, ela já está no, recebe um feixe de luz no seu estado S0 vermelho, que tem um comprimento de onda maior, um estado, um estado de energia menor, né, um vermelho, ali entre 700, entre 680 e 700 nanômetros, entre vermelho e vermelho distante. Então, quando ela sai do seu estado basal, do seu estado de excitado para o estado excitado, que é o primeiro singlete, S1, ao retornar, ela libera formas de energia. Entre essas formas de energia, nós temos o calor, a fluorescência, tá, e nós temos a energia necessária para o processo, né, que envolve a fotossíntese, isso, tá. Então, é, essa, essa, essa liberação aqui de calor, fluorescência, essas reações, né, os elétrons necessários para as reações fotoquímicas. Então, é, essas clorofilas, né, essa clorofila B, A, né, e os carotenoides, eles estão aqui como um complexo antena mesmo. Aquela cadeia de hidrocarbonetos, elas ficam, elas conseguem, então, mergulhar ali, né, dentro daquela, daquela membrana fosfolipídica, elas conseguem adentrar ali a parte hidrofóbica, né, do fosfolipídio e consegue se colocar numa posição de captar, né, naquele anel a energia para fazer o processo fotoquímico, né, então elas direcionam, por isso esse complexo, ele direciona essas clorofilas, a energia dentro dessa, dessa faixa de 680, 700 nanômetros, para o centro de reação, para que esses elétrons aqui, em azulzinho, possam ser, então, direcionados para os carreadores de elétrons, né, da fotossíntese, que a gente vai compreender mais à frente, e produzir, então, nicotinamina adenina de fosfato, NADPH, ou poder redutor, né, a partir de NADP+. Então, quando os pigmentos, eles absorvem a luz, a energia, né, dos fótons, ele é transformado, ela é transformada em energia de excitação eletrônica, né, onde um fóton pode excitar apenas um elétron, né, que é denominado da lei de equivalência de Einstein-Stark, né, então, um fóton excita apenas um elétron de cada vez, né, então, embora cheguem milhares e centenas de fótons ao mesmo tempo aos pigmentos, cada, apenas um vai excitando por vez um elétron para esse processo, principalmente dentro dessa faixa, né, de 680 a 700 nanômetros, ou seja, do vermelho ao vermelho distante, o processo de transporte de elétrons, para a cadeia de transportadoras de elétrons da fotossíntese. Então, esse processo de dissipação da energia luminosa, né, nesse processo fotossintético, a clorofila A passa do estado relaxado, que a gente acabou de demonstrar ali no gráficozinho do cinglete, para um estado excitado a absorver a energia luminosa. Então, parte dessa energia pode, então, ser usada para produção de NAD, pH e ATP, né, aonde a gente tem o processo fotoquímico, tá, a gente tem a dissipação não fotoquímica, que é o quente, não fotoquímico, que a gente vai falar a segunda parte aqui, tá, e a gente tem, então, que é a dissipação não fotoquímica da fluorescência, né, e de certa forma é liberada em forma de calor. Então, a gente tem aqui as três, a fluorescência, a fotoquímica, o calor, né, e se esse excesso de energia, por algum motivo, por uma fotoinibição, né, não for dissipado, ele causa, então, a produção de espécies reativas de oxigênio, denominadas, né, de eros, que isso daí vai causando problemas, né, na cadeia transportadora de elétrons, na própria membrana de tilacodes, né, então isso vai danificando o aparato fotossintético e assim a fotossíntese, tá. Então, a gente tem essas formas de dissipação de energia aí, a fluorescência, a fotoquímica e o calor, tá. Então, os pigmentos, né, envolvidos com o processo, eles servem como complexos antenas, né, captando esses diferentes comprimentos de ondas, né, dentro daquele espectro eletromagnético, eles coletam, né, e transferem essas energias para o centro de reações, então, a gente consegue ver aqui nesse esquema, né, os carotenoides, as clorofilas, B, né, como fotoprotetores, ali direcionando para a clorofila A, né, e essas, então, direcionando aos centros de reações, né, ali contidos dentro dos tilacodes, né, onde vai ver. Então, é onde ocorrem as reações de oxidação e redução, né, a gente tem as reações luminosas, né, a produção de ATP e NADPH, essa energia química contida através dessas ligações, né, tá. E aí, posteriormente, com essa energia química, a gente vai ter energia necessária para através da fixação de dióxido de carbono através dos estômagos, a produção de carboidratos, né, uma diversidade de carboidratos, né, para N rotas metabólicas. Então, os tilacoides, eles são os locais, ele é o local de transporte desses elétrons, né, então a gente vê aqui, mais uma vez, o cloroplasto, né, e aqui a gente tem o lúmen, né, a gente tem o tilacoide, ele fez um corte aqui, a gente tem o lúmen do tilacoide, né, aqui essa membrana mais amarelinha, o fundo, essa membrana fosfolipídica dos tilacoides, ó, e aqui a gente tem, né, nessas formas aqui geométricas representadas aqui a cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai agora, né, falar um pouquinho delas. Então, a gente vê aqui através de uma imagem microscopia, né, essa pilha de tilacoides aqui representadas, certo? o estroma, tudo tinha, e o envelope externo. Tá, então como é que se deu também, né, o histórico, vamos falar um pouquinho, assim, a gente apresentou aqui o local, a gente falou do espectro de luz, a gente falou do local onde ocorre a fotossíntese aqui no cloroplasto, falamos dos pigmentos, falamos do, do, dessa questão do comprimento da energia em relacionado com os pontos de excitação, né, mostramos tudo, mas foram feitos estudos, né, científicos, metodológicos, né, para se descobrir essa fotossíntese. Então, em 1772, o Prisley, né, ele observou que as plantas, elas restauravam o ar após estes ter se desgotado pela queima de uma vela, por exemplo, tornando-se novamente respirável, tá? Então, em 79, o Ingen House descobriu que para restaurar o ar, as plantas precisavam ser expostas à luz, e que a luz, e que na presença de luz, as plantas reduziam as concentrações de dióxido de carbono, né, e aumentava as concentrações de oxigênio no ar, né. Em 76, né, o, o, esse, esse mesmo grupo aí, propôs a hipótese, então, que a, a, em 1796, que a, que as plantas usavam carbono para produzir suas próprias substâncias orgânicas, e que o oxigênio era apenas um subproduto do processo. Em 1930, né, o Cornelis e o, Cornelis e o Niel, o Vaniel, estudando a fotossíntese de bactérias suforosas, né, propôs que os átomos do gás oxigênio produzidos pelas plantas eram todos provenientes da molécula de água, né, e aí, em 1950, o Calvin e os colaboradores, né, expuseram que, expuseram células de águas, águas corelas, né, da água, águas, algas do gênero corela, a condições constantes de luz e CO2, e adicionaram, então, um carbono radioativo, carbono 14, CO2, 14, né, por um breve período, caracterizando, então, os intermediários do ciclo, né, que ficou depois batizado como ciclo de Calvin bem bem, isso, ou ciclo C3, né. Em seguida, então, eles conseguiram separar esses compostos marcados, né, pelo carbono 14, radioativamente, identificando, assim, pelo uso da técnica de cromatografia de papel. Então, a gente consegue aqui, né, verificar, né, mais ou menos o trabalho, né, através desse alto radiograma, né, elucidando, né, o trabalho do Calvin, né, mostrando a marcação dos compostos de carbono na água, na alga, né, após a exposição ao carbono marcado, né, então, eles conseguiram identificar, né, através dessa alto radiograma, né, vários açúcares, como o 3-fosfoglicerato, né, entre outros açúcares com fosfatos, intermediários do processo de fixação do carbono. Então, a gente vê aqui vários, né, o ácido málico, que a gente verifica bastante quanto é C4, né, 3-fosfoglicerato, né, entre osos, fosfatos, alanina, glicina, né, sacarose, tá. Então, foram a partir desses estudos, né, principalmente aí, desse, do carbono marcado, que aí, se teve uma compreensão, né, daquela equação que a gente mostrou lá no início, né, que a gente vinha conversando, tá. Então, didaticamente, a fotossíntese, ela é dividida em duas etapas, a fotoquímica e a bioquímica, tá bom. Então, a fase fotoquímica, ou reação de luz, né, a gente tem, então, aí, ó, aqui as membranas fosfolipídicas e os tilacóides, e a gente tem uma cadeia, que a gente chama assim, são, são macromoléculas, né, não são macromoléculas, não é o termo adequado, na verdade, são proteínas supramoleculares, né, complexos, proteicos, né, que já foi caracterizados, né, que vão formando, que a gente chama, didaticamente, de cadeia transportadora de elétrons. Então, essas cadeias supramoleculares vão transportando os elétrons. Então, a gente tem o fotossistema 2, né, que tem a presença, aqui, a apelidade PS2, que tem a presença marcante de clorofilas, que são excitadas, esse P680 aqui, ó, que são excitados dentro dessa faixa de luz, 680 nanômetros. Então, a gente tem o fotossistema 2, a gente tem a plastocinona, citocromo B6F, a plastocinina, né, então, como é que ocorre o processo, né, fotoquímico, né? Inicia-se, né, com a luz excitando essas clorofilas aqui, elas, na verdade, ocorrem a excitação, mas ocorre o que a gente denomina de fotólise da água, né, a água, ela é quebrada nesse complexo de evolução do oxigênio. Somente no fotossistema 2 que a gente encontra esse complexo, né, de evolução do oxigênio. É formado por átomos de manganês, quatro átomos de manganês, e eles vão, então, através da luz, a gente tem aqui, então, esse forte oxidante, né, que é a água, e ela libera, né, o oxigênio, quando ela é fotorizada, e prótons, né, esse H+, aqui. Então, eles são carreados aqui, ó, esses prótons pelo lúmen, aqui dos tilacóides, até ATP sintase, que a gente vai falar que está relacionado com ATP, com a produção de ATP, né. Então, quando ocorre essa fotólise da água, né, também há liberação de elétrons, então esse elétron começa a percorrer aqui o fotossistema 2, esse, né, e aí a gente tem aqui essa plastoquinona, que é um redutor muito forte, então ela requer esse elétron que está sendo disponibilizado por esse oxidante forte, que é a liberação através da molécula de água, ali no complexo de evolução. Então, esse elétron vem, né, percorrendo o fotossistema 2, né, passa pela plastoquinona, né, a gente tem aqui uma mudança de plastoquinona para plasto-hidroquinona, né, que vão girando aqui, elas também liberam prótons, tá vendo? E depois esses elétrons também são direcionados aqui, nesse outro complexo, né, que é o citoclon B6F, tá? E aí, então, os elétrons aqui, esse complexo B6F, que o citoclon, ele é cheio de componentes, ele tem proteína, ele tem átomos de ferro, de enxofre, tem a proteína risque, né, então elas estão relacionadas ali exatamente para conseguir captar esses elétrons, tá? Eles são direcionados aqui para essa proteína, para essa plastocianina, né, que é uma proteína púplica, né, que ela tem pobre, e depois ela é direcionada aqui para o fotossistema 1, certo? E o fotossistema 1, que contém clorofilas que são excitadas a 700 nanômetros, ao mesmo tempo também são excitados esses elétrons aqui no fotossistema 1, direcionados aqui, então, para as ferredoxinas. Então, esses elétrons são direcionados aqui pelas ferredoxinas para a produção de NADPH a partir de NADP+. Então, a gente tem a produção de energia redutora, né, primeira energia redutora advinda aqui da fotólise da água, né, e transportada aqui pela cadeia transportadora de elétrons. E os prótons produzidos aqui por esse processo, eles são direcionados aqui para ATP sintase. Então, na ATP sintase, né, que consegue atravessar aqui os dois lados da membrana, né, o estroma do cloroplasto e o tilacode, ela, através de prótons que vão transpassando ela aqui, ela produz a partir de ADP, mas fosfato no orgânico, ATP, né, adenosina trifosfato. Então, a gente tem a produção de energia química potencial, né, NADPH e ATP. Então, os produtos da fase fotoquímica são esses, os oxigênio, né, produzidos aqui, NADPH e ATP. Então, esse processo aí, que a gente acabou de caracterizar tudo, ele gera, como se trata de dois compartimentos diferentes, esse prótons passando aqui pela ATP, ele gera um potencial redox, potencial eletroquímico, vai movendo, vai auxiliando, então, a movimentar esses elétrons pela cadeia transportadora de elétrons, vai carreando, né. Então, a gente vê aqui o mesmo esquema, chamado esquema Z, né, aonde esse potencial, né, de um oxidante forte para um redutor forte vai, por um processo de excitação advindo da luz, aqui dentro das faixas de 680 e 700 nanômetros, vai carreando os elétrons, né, obedecendo essa direção do fluxo de elétrons, obedecendo esse potencial que é gerado, né, esse potencial eletroquímico, né, devido à diferença de pH que existe do lúmen do tilacode e do estromo ali, através dos prótons que são carreados pela ATP sintase. Então, a fosforilação, então esse fluxo de elétrons fosfotoinduzido, leva um movimento líquido de prótons através dessa membrana, tá, e aí, através da membrana do estromo para o lúmen dos cloropartos, gerando um gradiente de pH que origina a força impulsionadora, né, que promove a geração de ATP a partir de ADP, a fosfato inorgânico, né, PI, por meio do ATP sintase. Então, a ATP sintase, ela tem, né, essa proteína e transmembranar, né, ela tem essa função muito importante gerando esse gradiente aí, para a mesma vez que ela atravessa esses dois espaços, né, o estroma e o lúmen dos tilacodes. Então, a gente falou aí, né, comentamos aqui, né, do processo que produz essa energia química, o ATP e o NADPH, através da etapa fotoquímica. Já na etapa bioquímica, né, uma vez produzida com a fotólise da água, liberando oxigênio e ATP e NADPH, esses ATP e NADPH são direcionados, então, para o ciclo de Calvin, né, que com a entrada de CO2 através do estroma, eles vão produzir, através dessa energia química, energia produzir açúcar, carboidratos, né, que é o que a gente vai falar agora. Aqui, o ciclo de Calvin. Então, tudo inicia com a entrada do CO2, né, a gente pode ver aqui um corte, né, feito numa folha, então a gente vê novamente, né, cutícula, epiderme, parêntomas, paliçádico lacunoso, né, e aqui a gente vê a cavidade estomática, né, os estômatos, eles podem, o estômato, ele é essa abertura na epiderme, né, ele tem uma fenda estomática, ele é formada pelas células guarda, algumas espécies têm até células subsidiárias, né, relacionadas com abertura e fechamento, eles podem ter diferentes arranjos na célula da epiderme, eles podem ser anfistomáticos, que são presentes em ambos os lados das face da folhas, pode ser hipoestomáticos, apenas na face inferior e hipoestomáticos, né, apenas na face superior, tá? Então, esses estômatos, eles, durante o dia, principalmente em plantas C3 e C4, né, eles estão abertos, né, e aí o CO2 entra, e eles passam por uma série de resistências, né, ele tem uma camada de ar aqui, chamada de camada de ar minitrof, a gente tem a própria resistência dos estômatos, da célula guarda, que funciona como uma válvula hidráulica, né, para fechar e abrir os estômatos, né, então, até chegar realmente lá no mesofilo da folha, né, para o processo, né, de fixação do carbono, tá? Então, o ciclo de Calvin Benso, ou o ciclo C3, né, uma vez esse CO2 adentrou, né, como a gente pode ver, ele vai atravessando diferentes camadas, desde a folha, célula do mesofilo, até chegar realmente lá no estroma, né, a partir ali da energia produzida aqui na cadeia transportadora de elétrons, né, e com a entrada de CO2, a gente tem aí o ciclo de Calvin Benso aqui representado no canto superior de do meu lado direito, né, a gente vê aqui o ciclo, de forma didática, bem simples, né, onde a gente tem a primeira fase, que é chamada fase de carboxilação, com a entrada de CO2, ele se combina com uma molécula chamada ribulose 1-5-bifosfato, que é uma molécula de 5 carbonos, né, e aí a gente tem a ação catalítica dessa enzima aqui, chamada ribulose 1-5-bifosfato carboxilase oxigenase, que é a Rubisco. A Rubisco, ela tem esse sítio, né, aqui representada, tá, aqui embaixo, ela tem um sítio comum, tanto ao dióxido de carbono como ao oxigênio. Então, na fixação do carbono para produzir açúcares, esse CO2 entra, combina-se com a ribulose 1-5-bifosfato, sofre a ação catalítica da Rubisco, na fase chamada de carboxilação, e produz 3-fosfoglicerato. O primeiro açúcar estável, né, já na segunda fase, a fase de redução, com a utilização de ATP e NADPH produzidos na etapa fotoquímica, a gente tem a redução, então, desse 3-fosfoglicerato em trioses fosfatos, né, que é chamado gliceraldeído 3-fosfatos. E esse gliceraldeído 3-fosfato, então, ele pode vir a produzir sacaroses, que vão ser direcionados através do floema, né, os fotos assimilados direcionados para o crescimento, desenvolvimento e reprodução das plantas. Pode armazenar em forma de amido nos cloroplastos, e esse gliceraldeído 3-fosfato também é utilizado aqui na terceira fase, né, do ciclo de Calvin Benso, que é a regeneração. Ele regenera o acertor final do dióxido de carbono, a ribulose 1-5-bifosfato, com a consumação de um ATP, né. Então, a importância aí, né, a partir daquele estudo que Calvin desenvolveu lá em 1930, aqui, hoje aí, né, que a gente vem aqui, né, em sala de aula, ao longo da formação de biólogos, agrônomos ou tecnistas, entre outras áreas, né, tão importantes aí para o processo biológico, que é esse processo de fixação. Então, a proteína mais abundante, né, crucial para fixação de carbono, fonte de energia de todos os heterotrópicos, né, então, a rubisco, né. Então, um outro mecanismo que a gente encontra aí, no caso das plantas C3, né, que tem a ver exatamente com a rubisco, é a fotorrespiração. Então, como eu comentei com vocês um pouquinho atrás, a minha fala, a rubisco, ela tem um sítio catalítico comum ao dióxido de carbono, tá, e comum também ao oxigênio, tá. Então, a rubisco, quando ela se combina, né, com a ribulose 1-5-bifosfato e oxigênio, ao invés de CO2, ela produz fosfoglicolato lá nos cloroplastos. Esse fosfoglicolato, ele, né, se difunde posteriormente para os peroxomos, né, esse glicolato aqui, vai produzir peróxido de hidrogênio, né, vai sofrer aqui a ação de uma enzima chamada catalase, que vai transformar isso em água e oxigênio, né, para não tornar isso aqui fitotóxico para a planta, tá, e vai produzir, então, esse processo aqui, a fotorrespiração, né, está muito relacionado com o quê? Para a produção de CO2, né, e também amônio, né, ou seja, ela recupera nitrogênio na forma orgânica, como o glutamato, a glutamina, né, uma vez que a gente tem a produção de glicina e serinas aqui, já nas mitocôndrias. Então, esse processo de fotorrespiração é importante, né, para recuperar, né, CO2, carbono e nitrogênio na forma orgânica para a planta diante de uma condição e que a planta venha a ser submetida na condição de estresse, né, uma vez que elas, o tempo inteiro, estão passando por essas condições de estresse. Então, um processo de fotorrespiração que tem a ver com essa atividade catalítica, né, da rubisco, comum também à fixação de CO2, tá, em plantas C3. E a gente tem outros mecanismos concentradores de fixação de CO2, né, que são, que ocorrem em plantas C4, como o milho, o sorbo, por exemplo, né, e o que que foi caracterizado? Isso foi chamada anatomia Kranz, né, essa anatomia, ela demonstra que através do feixe vascular, que a gente pode ver aqui no canto esquerdo, né, no meio, pelo menos, né, a gente tem aqui a célula do mesofilo, vendo aqui na volta do feixe vascular, a gente tem essa célula da bainha do feixe vascular. Então, as plantas C4, a primeira característica que chama a atenção delas, é essa característica anatômica, né, elas apresentam dois compartimentos subcelulares, né, que são as células do mesofilo, né, que é onde ocorre ali, como a gente viu nas plantas C3, né, e tem essas células da bainha do feixe perivascular, o feixe vascular. Então, o CO2, ele se difunde através dos estômatos, né, só a friação de uma enzima que produz bicarbonato de cálcio, HCO3-, e aí só a friação de uma enzima aqui, a pepicase, que é a fosfenolpiruvato carboxilase, ela se combina aqui com fosfenolpiruvato e produz, então, um açúcar, né, um carboidrato de 4 carbonos, né, que é o malato, que também dá esse nome a esse grupo de plantas, né, esse açúcar de 4 carbonos, que é o malato. Antes, tem aqui um intermediário, que é o oxilacetato, o OA, né, e esse malato, então, ele se difunde, né, através das células do mesofilo para as células da bainha do feixe vascular e sofre a ação de uma enzima, né. Quando ele sofre a ação dessa enzima aqui, a enzima málica, ele libera, né, CO2, que vai adentrar o ciclo de C3, como a gente já comentou no slide passado, e vai recuperar aqui esse piruvato, esse açúcar aqui, ó, esse carboidrato de 3 carbonos, né, que vai se difundir novamente para dar continuidade aqui a esse ciclo. Então, as plantas C4, né, estão apresentando essa outra forma de mecanismos, né, de fixação, plantas muito adaptadas a um clima temperado, tá, que tá relacionadas aí com essa forma de fixação do CO2, né, devido a apresentar essa anatomia crânica. Nós temos um outro grupo de plantas, né, que apresentam um outro mecanismo concentrador, concentrador de CO2, que são as plantas can, né, são plantas adaptadas a um clima semiárido, ou um clima árido, ou seja, com déficit hídrico, né, plantas como abacaxi, o cacto, né, são plantas que elas abrem, durante a noite, elas abrem os seus estômatos, né, para que o CO2, ele possa entrar, né, uma vez que os estômatos, eles são comuns, né, ao processo de entrada de CO2, mas também são comuns à saída de água, em forma de vapor. Então, durante o dia, essas plantas, elas fecham seus estômatos exatamente para evitar o déficit hídrico, né, então, elas abrem seus estômatos à noite, o CO2 entra, né, e com isso ele tem um processo de fixação do CO2 muito semelhante às plantas C4. Eles sofrem a ação do mãezinho, produzindo bicarbonato, né, ele sofre a ação da pepicarboxilase, né, produzindo aqui esse açúcar de 4 carbonos, oxilacetate, posteriormente sofrendo a ação aqui de uma enzima produzindo malato, só que esse malato, ele fica, então, armazenado no vaculo, né, é uma outra organela, né, específica aí das plantas, né, o vaculo tão importante, né, ela fica armazenada ali durante a noite. E aí, posteriormente, durante o dia que elas fecham seus estômatos para continuarem a crescer e se desenvolver, então, elas vão liberando esse, né, como o vaculo, ele tem um pH mais ácido, né, esse malato, ele fica em forma de ácido málico, durante o dia ele sai, volta para o citossol, né, na forma desse ácido orgânico aqui, o malato, e aí ele, então, é utilizado aqui, né, com consumação de energia, né, ação de uma enzima, produzindo piruvato e dióxido de carbono, muito semelhante às plantas C4, que adentra, né, o ciclo de Calvin Benso para produzir, né, sacarose, produzir amido para ficar armazenado, né, e regenerar também, tá bom? Então, a gente tem essas três formas de fixação, né, da fotossíntese aí, né, a gente tem nas plantas C3, como no arroz, né, nas plantas C4, através de uma diferença anatômica, né, que as plantas que abrem seus estômatos durante o dia, né, como o milho aqui, tá, e nas plantas C, nas plantas C, das famílias da Crassulaces, né, por isso que vem batizado essas plantas, né, das famílias das Crassulaces, que abrem seus estômatos durante a noite, então não tem uma diferença anatômica, mas uma diferença temporal, no caso das plantas C, né, apenas de abertura e fechamento em horários diferentes, relacionados às plantas C3 e C4, tá? Então, ao final de tudo, né, a gente tem essa geração de biomassa, né, através de luz, né, de CO2 e água, né, através dos processos fotoquímicos e bioquímicos, na presença dos pigmentos contidos no cloroplasto, a gente vai ter a transferência dessa energia de excitação, né, através desses pigmentos, para os centros de reações, aonde vai haver a fotólise da água, esse oxidante forte que vai liberar, em combinação com os centros de reações elétrons, que serão carreados através dos carreadores, né, contidos ali na membrana dos estilacótes, para a produção de NADPH, né, dos elétrons. E os prótons gerados pela passagem dos elétrons serão produzidos, produzirão ATP, né, que serão direcionados, então, para o ciclo C3, que com a entrada de CO2 através dos estômagos, irão produzir carboidratos, né, outros metabólicos importantes para biosíntese, biomassa, crescimento e desenvolvimento das plantas, tá. Então, a gente viu aí, né, todo o processo da fotossíntese, essa é a primeira parte, né, que eu me organizei para essa palestra, né. Então, a fotossíntese, aqui, né, esquematicamente representada, didaticamente, a etapa fotoquímica com a produção de NADPH, ATP e oxigênio, a etapa bioquímica, a gente falando ali do ciclo C3, desde as formas de fixação de carbono nas formas do ciclo C4 e CAM, e a fotorrespiração, essa fotossíntese, ela, diante dessas mudanças, desses fatores, né, ela está interagindo, né, o tempo inteiro com os fatores abióticos, né, e bióticos também, mas o nosso enfoque aqui serão os fatores abióticos, né, como a luz, o CO2, a água e a temperatura. A gente vai focar nesses quatro aí, fatores, né, que estão interagindo com a fotossíntese, né, na performance dessas diferentes plantas aí, dessas diferentes espécies de plantas no sentido do mecanismo de fixação e de produção de carboidratos, né. Então, esses são os principais fatores ambientais, né, relacionados aí com o crescimento e desenvolvimento das plantas, né, a luz, desde o sentido de intensidade, de qualidade, de duração, né, Então, o estresse vai depender disso, da duração, da intensidade desse estresse, da repetição, né, se é uma condição que, às vezes, você está trabalhando numa condição controlada ou uma condição, né, já mais de floresta, que a gente sabe que tem a ação antrópica, mas já é uma condição menos da ação, né, de controle, tá. A gente vai falar da umidade, que é a água, a temperatura, né, as questões dos gases, né, o próprio balanço de radiação que ocorre, né. Ah, então, fatores, né, como é que esses fatores abióticos, né, eles influenciam a fotossíntese? Então, como é que a fotossíntese da planta responde ao ambiente? Então, diferentes fatores ambientais, né, alagamento, estresse hídrico, profissionalização, temperaturas extremas para mais ou para menos, gases, concentração de gases, principalmente CO2, que é o que a gente vai tratar aqui, as plantas percebem isso, né, se tratando especificamente em relação à fotossíntese, eles reconhecem-se estresse, né, emitem um sinal, né, e esse sinal, então, né, vai traduzir lá uma proteína, né, para que as plantas possam alterar, então, o seu metabolismo, o seu desenvolvimento para melhor se adequar, né, a sua plasticidade diante daquela condição de estresse. Então, em relação à luz, né, essa eficiência de conversão da energia, né, que a gente veio falando aí e tudo, essa energia eletromagnética de 100% que chega, né, incidente sobre a planta, parte é absorvida, parte é transmitida, parte é refletida, porque a gente tem as nuvens, a gente tem as gases, né, como ozônio, dióxido de carbono, entre outros gases, né, que se combinam, tá bom? Então, a gente tem diferentes, né, envolvidos aí nesse processo de chegada, né, da luz nas plantas, né, ali na folha, né. Então, a própria fotossíntese e a transpiração usam parte dessa energia, né, o restante é perdido em forma de rei, radiação, condução, convecção, né, tem outros fatores, como reflexão, transmissibilidade, né, a transmissibilidade é a razão da radiação transmitida pelo total da radiação incidente na planta, e isso varia com fatores anatômicos, né, o teor de clorofila. Então, a gente pode observar aqui, né, que essa energia que chega, por exemplo, em plantas C3, ao final, ela consegue apenas produzir, né, 4V, ela consegue, esse 100%, 4,6V é utilizado a produção de biomassa. As plantas C4 são um pouquinho a mais, né, 6%. Então, a gente tem bastante perda, né, devido a esses fatores aqui que a gente comentou. Então, a gente tem o próprio balanço energético, né, das nuvens, né, da parte que fica contida, da parte refletida, né, a gente tem o próprio balanço energético da Terra aí, né, desse coeficiente de reflexão, né, tá. Então, em relação à luz, à fotossíntese, às suas considerações epifisiológicas, né, o excesso de luz, né, de luminosidade, ele pode levar, né, obviamente, a um decréscimo na eficiência da utilização dessa radiação, causando uma resistência à difusão de CO2, né, através da folha até o cloropasto. Então, a gente vai tratar exatamente disso, né. O que que é esse excesso, né, de luz, né, como que compromete agora, né, dentre esses fatores epifisiológicos que a gente vai citar, a performance da cadeia transportadora de elétrons, né, que está relacionada com essa difusão de CO2. Então, a gente consegue fazer isso através do que a gente chama de uma curva resposta à luz, né, onde a gente tem aqui, no eixo das ordenadas, aqui, a assimilação líquida de CO2 em micromol, por metro por segundo, e aqui no eixo das abcissas, a gente tem aqui o fluxo de fótons, fotossinteticamente ativos, né, em milimol, por metro por segundo, tá. Então, a gente consegue quantificar, né, a gente tem aí, então, uma performance, essa linha vermelha aqui é a performance da fotossíntese, né, Então, o momento que ela vai chegar ao máximo, né, e a partir desse máximo, ela também começa a decair, né. A gente consegue verificar aqui, através dessa curva de resposta à luz, né, que ela tem um ponto de compensação, né, que é bem no início dela, que é a ponto, esse ponto de compensação nada mais é que a absorção de CO2 é igual à liberação de CO2, né, tanto que aquele momento aqui, que aquilo que a planta está absorvendo, ela também está liberando, que é o chamado ponto de compensação, tá. Então, a medição da fixação líquida de CO2 em folhas intactas e saudáveis, né, ele varia, né, conforme essa densidade de fluxo fotônico-fotossintético, que é exatamente esse que está aqui no eixo das abcissas, né, é o que gera essas curvas de respostas relacionadas à assimilação líquida de carbono. Então, quando a gente considera, por exemplo, uma planta inteira, né, aí a gente tem aqui, então, esse densidade de fluxo fotônico aqui, fotossintético, ó, dentro de um comprimento de onda, né, fotossinteticamente ativo, a gente observa que as folhas que estão dispostas no docel, de uma frutífera, né, de um café, de um pêssego, de uma árvore, né, elas são as que absorvem a maior parte dessa radiação aqui, que a gente pode observar aqui a luz do dia, vermelha, que o docel absorvendo a maior quantidade de luz, né, em relação a essas folhas interiores. Então, já vê aí um indício da importância, né, do tamanho da folha, da área foliar, né, da própria disposição, da angulação das folhas, né, Então, isso já também está relacionado com essa eficiência, né, fotossintética das plantas na assimilação líquida, tá. Então, exatamente esse decaimento que a gente tem aí. A gente tem, né, dando continuidade, né, no entendimento dessas curvas respostas, né, a gente tem o movimento das folhas, né, a gente tem, elas vão se direcionando para captar ou se esquivando para também se proteger, né, a gente tem diferentes culturas que vão se adaptando na sua angulação para captar mais eficientemente. Então, a gente vê que a intensidade luminosa de um docel está diretamente relacionada aí com a intensidade luminosa a nível de solo, né. Então, conforme as plantas, né, as folhas do docel vão captando mais a energia, né, do que aquelas que estão já na parte inferior, vai decaindo. A gente também tem aí essa relação intensidade luminosa, né, chega ao solo com o índice de área foliar, né. Então, se eu tenho uma planta com o índice de área foliar menor, né, eu tenho uma maior incidência de luz a nível de solo aqui, ó, de 1.200 a 2.000, ó, tá. Quanto menor a minha área foliar, próximo aqui de 1, eu também tenho uma menor intensidade, né, luminosa a nível de solo, ou seja, as plantas estão conseguindo captar uma maior quantidade de luz, né, e produzindo também, né. A mesma coisa relacionada aqui, esse mesmo fator de intensidade luminosa a nível de solo, com a angulação da inclinação foliar, já fazendo essa pequena curva, né. Quanto maior, então, a minha inclinação, né, maior, ou seja, quanto mais horizontais elas estão, mais energia chega ao solo, né, quanto mais paralelas, né, com ângulos mais paralelos à intensidade, aos feixes de luz, mais elas também captam. Então, essa angulação foliar é importante aí. Esse movimento das folhas, né, se ajustando à intensidade luminosa, ou à qualidade luminosa, pra auxiliar a melhorar a performance, fixação de carbono, de assimilação líquida de CO2, ou ao mesmo tempo também se protegendo de fotodanos por intensidade luminosa. Então, a gente tem, né, esses, que a gente chama esses pontos de compensação, né, que a gente comentou, que é a igualdade entre o que é fixado e transpirado, e isso varia entre folhas de sol e folhas de sombra, né. Então, as folhas de sol, a gente pode observar que um corte anatômico, que eles apresentam aí, ó, uma quantidade de parênquima palissádico e esponjoso bem maior do que a das folhas de sombra, os pontos de compensação de luz, né, são mais baixos para as espécies de sombra devido exatamente a essa capacidade de elas atingirem essa absorção de CO2 positiva nos valores mais baixos, né, de fluxo fotossintético, né, então elas, com pouca fluxo fotossintético, elas já conseguem alcançar esse ponto de compensação, né, como a gente pode ver aqui nessa cultivar, né, e outras de folhas de sol, né, as espécies de sol, elas já apresentam um ponto de compensação maior, elas precisam, elas necessitam de uma quantidade, né, de PPFD aqui, de fluxo fotônico, maior do que as folhas de sombra. Então, as folhas de sombra, essa adaptação se deve elas apresentarem mais clorofilas por centro de reação, né, as folhas de sol, por sua vez, já apresentam mais rubisco, exatamente para conseguir fixar a maior quantidade de CO2 que está entrando. As folhas de sombra tem uma menor razão, clorofila A e clorofila B, né, ou seja, porque quanto menos clorofila, né, há no sentido, né, quanto mais clorofila há no sentido dessa razão, desse balanço, devido a chegar a poucos feixes de luz, se você pensar, por exemplo, numa floresta e pensar aquelas plantas que estão abaixo, ou próprio numa folha dentro de um docel, né, aquelas clorofilas, aquelas folhas que estão mais sombreadas, plantas que estão sombreadas, elas precisam captar o máximo de luz que for possível, né. Já as folhas de sol, né, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco para frente, elas têm um maior pool de xantofilas. Essas xantofilas são beta-carotenos, né, que é um ciclo aí que está relacionado aí para decipar, né, o excesso de luz, né, que a gente vai falar também como um mecanismo aí de fotoproteção. As folhas de sombra são folhas mais finas, né, em relação às folhas de sol que são mais espessas, né, então tem essas adaptações anatômicas, né, de folha de sombra e folha de sol. E a gente tem também um outro mecanismo, que são esses dois mecanismos aí, né, que é o chamado crente não fotoquímico, né, que é o mecanismo de dissipação de energia pelo mecanismo de fluorescência, que a gente comentou lá no início, né, no momento que a clorofila se excita, ela tem três formas de emitir energia, o calor, a fluorescência, né, e a energia necessária para o processo fotoquímico. Então envolve essa transferência de energia aí luminosa voltada, né, para a produção de calor. E o que auxilia esse crente não fotoquímico é exatamente esse ciclo, né, das xantofilas, né, que a gente tem três, né, esses três fazem parte desse ciclo, essas três formas de beta-carotenos aqui, né, então a gente tem a viola xantina, né, aqui, ó, a forma dela estrutural, tá, com a presença de ascorbato aqui, a presença de oxigênio e NADPH, ela é, então, convertida em enteroxantina, e esta, por sua vez, ela é convertida em zeaxantina, né. Então essa, mecanismos de mudança dessas formas de beta-caroteno aí, de viola xantina, para-eteroxantina e zeaxantina, conforme a gente observa aqui no gráfico, elas vão liberando esse excesso de energia, dissipando esse excesso de energia para evitar fotodanos, né. Então a gente vê que, por exemplo, às 12 horas, que a energia luminosa está muito intensa, se a gente for pensar aqui na nossa região norte, as zeaxantina e aeteroxantina estão em maior concentração. exatamente para liberar esse excesso de energia, tá. O outro mecanismo que as plantas apresentam em relação à luz, né, é o movimento de cloroplastos. Então, seguindo ainda esses estudos aqui relacionados com o gráfico aqui de resposta, né, fotossintética da luz, né, de fixação, de assimilação pelo fluxo fotossintético, os cloroplastos, eles não são fixos, eles se movimentam. Então, por exemplo, durante a noite, né, ou durante o fim da tarde, ou amanhãzinha, né, ali, cinco e meia, seis horas da manhã, eles se colocam nessa região de pouca luz aqui, uma região mais paralela, né, a folha, a superfície foliar, né, ou se captando a energia luminosa. Quando a gente tem um excesso de luz, então eles se direcionam ali para as bordas da folha, né, para evitar o fotodano. Então, também é um mecanismo que as plantas, né, esses organismos, né, desenvolveram aí. Então, a gente tem essa interação aí com a actina, né, com esse citoesqueleto, né, que faz parte dos citoesqueletos aqui, relacionados aí com esse transporte, né, desse direcionamento, né, dos cloropastos ao longo ali, né, da epiderme da folha, para evitar, ou para evitar um fotodano, ou para maximizar, né, esse fluxo de fótons, né, para uma maior assimilação, uma assimilação máxima líquida de CO2. Bom, como a gente também comentou lá no início, caso as plantas não dissipem, né, esse excesso de luz aí, as folhas, né, as flores para maximizar, eles não liberam esse excesso de luz, a gente vai ter, obviamente, que esse decaimento, né, então a gente vai ter o que a gente chama de produção de espécies reativas de oxigênio. Então, consequentemente, o NADPH não vai ser produzido, né, porque a gente vai ter essa forma molecular aqui de oxigênio, chamado oxigênio singleto, né, que é uma espécie muito reativa, né, e aí ela vai direcionar, né, vai, 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 é, captar esse elétron que estava sendo direcionado para a cadeia de transportador de elétrons, ela vai desviar esse elétron para essa espécie reativa, né, e ela vai produzindo diferentes outras espécies reativas, moléculas reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, superóxido ânion, né, radical hidroxila, né, ela vai produzindo esses diferentes moléculas reativas a partir de uma molécula de oxigênio, né, do oxigênio singleto, e aí isso se torna, são moléculas que têm o efeito danoso, tá, de danificar a membrana do estilacose, de danificar essas proteínas supra-moleculares da cadeia de transportador de elétrons, né, a gente tem a ação de enzimas que auxiliam a, vamos dizer assim, a limpar, né, a dar uma amenizada, como a catalase, a GPX, a APX, são enzimas, né, esse é o que a gente chama de reação de feton, né, mas também tem, os estudos já mostram que esses zeros, eles também têm um efeito positivo no sentido de sinalização, tá, então os estudos também já mostram o efeito positivo dessas espécies reativas no sentido, né, de às vezes selecionar, né, plantas, né, que consigam já rapidamente desenvolver essas moléculas reativas como sinalizadoras, né, do processo de estresse que a planta está passando, tá, então já tem também um efeito positivo, não apenas danoso dessas espécies reativas, mas aqui a título de estresse, né, do efeito da luz na fotossíntese, a gente vai ficar com efeito danoso, tá bom? Tá, então a gente também pode causar aí o que a gente denomina de extinção fotonibitória, que é o fotodano, né, no fotossistema, no fotossistema 2, né, a gente tem, a gente pode causar um fotodano nele, que é essa intensidade luminosa de fótons, né, esse excesso de fótons, né, vai produzir esses fotoprodutos tóxicos, né, como oxigênio singleto, superóxido, radical hidroxilo, e vai acabar danificando aí, né, as proteínas que compõem esse fotossistema 2, né, a gente pode observar aqui no gráfico, né, então a gente tem aqui no gráfico em condições ambientais favoráveis, né, aqui no horário, por exemplo, do período durante todo o amanhecer, passando pelo meio-dia até o amanhecer, né, a gente vê aqui os fotos que são absorvidos, os fotos que são dissipados, os fotos que estão envolvidos aqui nessa linha laranja com o processo fotoquímico, né, mas a gente vê aqui que quando está numa condição de estresse, né, aqui no horário aqui, ó, a gente vê que houve um fotodano, uma fotoinibição, e essa linha laranja aqui, ó, na condição B, ela, o processo fotoquímico foi danificado, então não está ocorrendo aqui, né, o processo fotoquímico, como a gente pode observar. Então, no caso de extremos, né, com a produção dessas espécies reativas, né, com o caso, o ciclo das xantofilas não tenha conseguido, né, próprio movimento das folhas de angulação, tudo não tenha conseguido evitar, pode ocorrer essa questão dos fotodanos, né, e prejudicar. Bom, é... Uma outra questão que as plantas desenvolveram desse mecanismo fotossintético em relação à luz foi o fluxo cíclico de elétrons. Durante a explicação lá da fotossíntese, da produção de ATP e NADPH, eu expliquei para vocês o fluxo acíclico, né, o elétron sendo produzido lá através da fotólise da água e sendo carregado até as ferredoxinas para produzir NADPH. Só que a cadeia transportadora de elétrons, as plantas, os mecanismos, elas desenvolveram um mecanismo cíclico que ocorre entre o fotossistema 1, né, e a plastoquinona, através do citocolom B6F. Ao invés desses elétrons que estão vindo do fotossistema 2 e também produzidos ali no fotossistema 1, serem direcionados para a ferredoxina, eles ficam girando ali em torno, eles retornam para a plastoquinona, que é aquela primeira proteína logo quando o elétron sai do fotossistema 2. Ela retorna, eles ficam ali girando entre o fotossistema 1, plastoquinona e citocolom B6F. Então, esse mecanismo cíclico, né, dos elétrons, é importante, é uma forma de adaptação, né, de criar superávites de elétrons, né, para que a cadeia transportadora de elétrons possa se adaptar e dar continuidade à produção de energia, né, para dar continuidade à fixação de carbono, tá? Então, são mecanismos adaptativos na própria cadeia transportadora de elétrons. E a gente tem um mecanismo de fotorespiração, né, que a gente também comentou, através da combinação da Rubisco com o oxigênio, a fotorespiração, ela é um mecanismo também adaptativo, né, de recuperação de CO2, de recuperação de amônio, para recuperar glutamato, que são formas orgânicas de nitrogênio, tá bom? Então, a própria produção aqui, pequena quantidade de ATP, né, então, a fotorespiração também, né, é um mecanismo adaptativo diante do estresse causado por excesso de luminosidade. Então, ainda dentro desse eixo de considerações ecofisiológicas, a gente tem o fator de óxido de carbono, de CO2, né, a concentração atual de CO2 é ao redor de 400 ppm, né, a gente tem, como a gente comentou, duas rotas de difusão de CO2 até o cloroplasto, né, a gente, então, o CO2, ele pode se difundir por uma rota gasosa, né, através da atmosfera, passando ali pela camada liminitrofe, depois passando pelos estômatos, né, até adentrar o espaço intercelular aqui, entre os parênquimas, né, e aí, então, ele passa a desenvolver uma rota, né, líquida, né, até o mesofilo, né, onde está contido, lá dentro do estroma, né, que tem uma resistência líquida aí, mais ou menos, cerca de um quarto de vez da resistência da camada liminitrofe, combinada com a estomática, né, então, o CO2, para se difundir, ele tem uma fase gasosa e uma fase líquida, tá, não é assim, simplesmente, CO2 chegou no estômato e já se difunde facilmente, não, ele passa por uma série de resistências, né, para poder alcançar ali, né, o mesofilo, o estroma ali do cloroplasto e poder ser fixado nas diferentes rotas metabólicas, né. Então, a gente tem os pontos de compensação de CO2, né, em microlitros por litro, assim como a gente tem o ponto de compensação, né, para luz, a gente tem o ponto de compensação de CO2, que é, né, a igualdade da taxa de absorção de CO2, que é igual à taxa de liberação de CO2, né. Então, a gente pode comparar, dessa forma, plantas C3 e C4, né, através da assimilação líquida de CO2 pela concentração intercelular, chamado CI, de CO2, que é a concentração interna de CO2 ali, tá, então a gente vê que no aumento, por exemplo, de concentração de CO2, as espécies C3, elas se beneficiariam. Já as plantas C4, elas não teriam muita mudança, né, elas rapidamente já iriam saturar, tá. Então, elas têm, as plantas apresentam, as plantas C3, C4, CAN, elas apresentam diferentes pontos de compensação, né, em microlitros por litro, né, de 40, 5 e 2, tá. Então, elas apresentam essas diferenças aí em relação a essa concentração intercelular e assimilação líquida de CO2. Isso impõe algumas limitações à fotossíntese, né. Então, conforme o que eu tinha comentado, esse CI aqui, ó, da concentração intercelular, em PPM, né, essa pressão parcial de CO2 nos espaços intercelulares, eles já conseguiram medir através dessas câmaras aí, tá, de topo aberto, né, eles conseguem controlar, tá, então, em espécie C3, o enriquecimento, eles verificaram que o enriquecimento da concentração de CO2 acima das concentrações atmosféricas naturais resulta, né, em aumento da fotossíntese, tá. Em concentrações baixas de CO2, a fotossíntese é limitada pela capacidade de carboxilação da Rubisco. Então, aqui a gente verifica essa concentração interna, parcial de CO2, né, e aqui a questão da assimilação, né, fotossinteticamente líquida, né, e a performance da Rubisco, né. Então, em concentrações altas de CO2, a fotossíntese é limitada, por sua vez, pela capacidade de regenerar, né, de reações luminosas relacionadas com a geração de NADPH e ATP, devido à regeneração da própria RUBP, né, da molécula septora inicial ali, da fixação do ciclo C3, né, o CO2, quando combina-se com a ribulose, o 5-bifosfato, né, e a reação catalítica da Rubisco para gerar o ciclo, né, então, tem essas duas fatores, a alta e as baixas concentrações. Então, ainda dentro dessas questões, né, da performance de plantas C3, C4, com a concentração de CO2, né, a disponibilidade em diferentes ambientes e latitudes, né, favorece, né, plantas C3, né, temperaturas diárias de estação de crescimento, né, o aumento de temperatura e o CO2 atmosférico, as C3, elas, né, são favorecidas em relação a C4, né, em relação à latitude, né, em ganho relativo de carbono, as plantas C3 também são favorecidas em relação a C4. Então, isso tem muito a ver com o próprio mecanismo de fixação que essas plantas desenvolveram ao longo do seu processo evolutivo, né. A gente vê aqui mudanças na produtividade fotossintética, né, a densidade de fluxo de luz, né, a fotossíntese, então, vai alterando a temperatura, 30 graus, 20 graus, né, entre 20 e 30, e as concentrações de CO2, a gente vai vendo performances diferentes, né, da mesma planta em relação a essas mudanças. A gente tem aqui a comparação da concentração em miligramas por metro público com a fixação líquida de CO2 em plantas, né, C3, C4, aqui, né, aqui o ponto de compensação, e as suas diferentes performances em relação a essa concentração, tá. Então, em espécie C4, o ponto de compensação, que é a igualdade entre o que entra e o que sai, né, de CO2 é zero, ou próximo de zero, refletindo níveis de fotorrespiração baixos, tá. Em espécie C3, o ponto de compensação de CO2 é cerca de 50 a 100 ppm, é 25 graus, refletindo a produção de CO2 devido à fotorrespiração. Uma perspectiva evolutiva, a rota fotossintética ancestral seria a fotossíntese C3, e a fotossíntese C4 seria uma rota derivada, tá. E as espécies com metabolismo C4 necessitam de menos rubisco que as espécies de metabolismo C3, e, portanto, requerem menos nitrogênio, né, devido exatamente que a enzima, a pepcase, né, que tá relacionada ali com a primeira fixação do CO2 quando ele é adentro, os estômatos, transformando aquilo em bicarbonato, né. Então, o mecanismo concentrador de CO2 em espécie C4 permite a folha manter taxas fotossintéticas altas com valores baixos de CO2 interno, né, resultando em estômatos relativamente fechados, com menos perda de água, né, então, o mecanismo adaptativo. E o mecanismo concentrador de CO2 do metabolismo C4 ajuda essas espécies a utilizar, então, a água e nitrogênio de maneira mais eficiente que as espécies C3. Contudo, o custo energético exigido é a redução da eficiência fotossintética C4 quando, né, em relação ao uso da luz, né, elas têm pouca tolerância. Por isso, são plantas, né, a maioria adaptadas a climas temperáveis. Então, em relação a um outro fator, ao terceiro fator dentro dessas considerações agrofisiológicas, é a temperatura, né, então, a gente vê que a temperatura influencia a performance, né, a temperatura, por exemplo, temperatura foliar com assimilação fotossintética líquida, né, em plantas C3 e C4 a performance também é diferente, né, as plantas C4 têm uma temperatura, as plantas C3 rapidamente, a partir de 30 graus, ali, elas já começam a decair, né, e as plantas C4 conseguem manter um pouco mais. Então, em folhas de espécie C4, a resposta à temperatura crescente reflete processos conflitantes, né, o aumento da taxa de carboxilação e um decréscimo na afinidade da Rubisco, por isso que a gente vê esse decréscimo aqui, conforme aumenta a temperatura, a produtividade quântica decai, né, e as espécies com fotossíntese C4, né, o interior da folha é saturado de CO2 devido à anatomia crântica, né, ali, as células, né, do feixe da bainha, do feixe vascular, elas acumulam uma maior quantidade de CO2, não se manifestando, né, o efeito negativo dessa alta temperatura, então apresentando uma melhor performance em relação a altas taxas de temperatura, diferentemente de plantas C3, tá? Então, as plantas C4 e C3, elas têm níveis ótimos de temperatura em diferentes estações do ano, né, e de performance máxima de fotossíntese, tá, em relação à temperatura. Então, em relação a esse fator, né, a cadeia transportadora elétrica, o processo fotoquímico, né, ele é menos sensível, né, ao aumento da temperatura, né, do que o processo bioquímico devido, né, exatamente à atividade enzimática que está intimamente envolvida com esse processo, né, então, as enzimas, que aqui, esse processo fotoquímico pode levar ao fotodano aqui do fotossistema 2, né, consequentemente, não vai ocorrer aqui no complexo de evolução, aqui, formado por esses quatro índios de manganês, a fotólise da água, isso prejudica todo o carreamento de elétrons, né, da cadeia transportadora de elétrons, então, ele é menos sensível que o processo bioquímico. Tá, então, a gente também tem aí em altos graus de temperatura, aumento de temperatura a questão da saturação, do grau de saturação, né, das membranas, trata-se de uma membrana fosfolipídica, né, então, ocorre um desacoplamento dos transportadores de elétrons e, consequentemente, isso vai ocasionar uma interrupção do suprimento de energia química, de poder redutor para abastecer essa fotossíntese líquida, né, e também em baixas temperaturas, o estresse, vai diminuir essa fluidez da membrana e vai também provocar aí um desacoplamento, né, desses complexos multiproteicos e, consequentemente, vai perturbar aí todo o fluxo de elétrons e desarticular essa regulação, a homeostase celular envolvida com a fotossíntese, tá? Então, é importante, então, dentro dessa discussões aqui de fatores abióticos, esse relacionado com a temperatura, você precisa pensar nessa interação aí, tem que se aumentar a produtividade, né, para se conseguir abastecer uma população que está crescendo, sim, mas ao mesmo tempo desmatar excessivamente prejudica, né, a estrutura do docel, ele afeta a temperatura, a superfície de troca de energia, né, essas copas, elas geram turbilhões de um mecânico, né, então, auxilia o vento, os redemoinhos, né, a gente tem um processo de transpiração, de troca ali, né, relação hídrica da planta, né, então, a estrutura do docel, ela afeta essa superfície de troca, então, se a gente tem, por exemplo, cultivos, né, monocultivos, que é o que vem alterando, né, esse docel liso de prazo, de culturas, a gente tem uma baixa turbulência, a gente consegue, o vento, rapidamente, ele já passa, existe uma baixa condutância, né, dessa camada ali, militrofe, já quando eu tenho uma condição mais preservando, né, no sentido de uma condição mais autossustentável, de uma agrofloresta, né, então, já tem ali um fluxo, né, mais bem aproveitado, a velocidade, esse próprio redemoinho que formam, né, essa mistura turbulenta auxilia, né, nesse processo de transpiração das plantas, tá, então, essas camadas dos docéis são importantes, né, se eu tenho falta desses docéis, eu diminuo a quantidade de água, aumenta a concentração de CO2, né, então, consequentemente, isso aqui fica mais quente, isso prejudica a performance da cadeia transportora de elétrons, já quando tem uma condição de redemoinho, de copas, então, eu consigo manter um frescor, vamos dizer assim, dentro dessa condição, né, não aumento a temperatura, vamos dizer, e, consequentemente, não causa um desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons. Então, isso auxilia, né, nesse processo aí de transpiração, né, das trocas gasosas das plantas, né, quando eu vejo, vejo dois casos, né, um caso com a vegetação, né, e o caso com o desflorestamento, né, onde o aumento de temperatura, de refecção, né, entre as duas, no caso de monocultura, de um desflorestamento, prejudica bastante a performance da fotossíntese, né, então, pensar um pouquinho nessa questão aí é importante. e o último fator, né, a biótica é a água, né, dessas considerações ecofisiológicas, né, onde a gente, conforme eu tinha comentado, o estômato L é o mesmo local de entrada de CO2, ele também é de saída da água em forma de vapor, né, então, quando eu vejo, verifico aí o potencial hídrico da minha água e a performance da fotossíntese, né, se eu vejo que a minha expansão foliar diminui, né, a minha fotossíntese também diminui, consequentemente a minha taxa fotossintética também decai, tá, então, o estado hídrico da planta, né, o movimento da água nesse sistema, solo, planta, atmosfera, né, controlado por esse potencial hídrico, também é fundamental para manter a planta turgida, manter o funcionamento das organelas, da própria turgidez, né, da performance da fotossíntese, então, são mecanismos, embora a gente esteja falando da fotossíntese, mas tem mecanismos, né, que estão interagindo aí como a interação, né, da planta com as condições hídricas, tá, a própria estado hídrico da planta, a abertura estomática relacionada aí com o movimento do ar, que foi aquilo que eu falei, a questão das copas, né, de se retirar demais, né, da interação de culturas, então, se eu tenho aí a relação do fluxo transpiratório, né, o movimento do ar, né, eu consigo verificar essa relação aí com a abertura estomática, então, esse fluxo do ar é importante aí, né, pra esse processo de fixação do CO2. Então, a gente tem, nos estudos já foram feitos, já foi quantificada a eficiência do consumo de água, né, em relação a relação de CO2 assimilado pela quantidade de água transpirada em plantas C3, né, em gramas por CO2 por quilograma de água, né, em plantas C3, que varia de 1 a 3, em C4 e câncer, tá, já foi também quantificada essa eficiência, né, e, consequentemente, os estresses hídricos, né, provocados, seja por déficit, seca ou alagamento, né, isso vai causar, né, consequentemente, aí, toda uma alteração, né, então, existem padrões de interações de uma rede complexa, né, auto-organizada, envolvendo aí diferentes rotas metabólicas, moléculas, a falta de respiração, a produção de rosa, ou seja, de eros, relacionados aí com a produção de diferentes açúcares, como o manitol, Stark, que é o amido, né, então, relacionado aí com rotas fitormonais, né, então, é uma rede, né, que, auto-organizada, que as plantas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, para poder se adaptar, não só com a água, como os diferentes outros fatores que a gente trouxe aqui, principalmente focando luz, CO2 e temperatura. Bom, já concluindo, né, a planta e o ambiente é uma relação dinâmica, né, em qualquer lugar que a planta cresça, ela estará sujeita a condição de múltiplas perturbações ambientais que poderão limitar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Entretanto, as plantas, né, são seres vivos e altamente plásticos, né, ou seja, com uma capacidade, uma plasticidade fenotípica, que podem diminuir ou evitar a injúria quando submetidas a uma perturbação. Então, esse termo, plasticidade fenotípica, é o conjunto de respostas de uma planta frente às mudanças ambientais. Isso vai depender da repetição, né, do grau de estresse que ela está passando, seja no ambiente controlado ou não, tá? Então, concluindo, só com essa frase aí, né, e também com essa imagem, né, foi uma fotografia tirada em 1990 da sonda Voyager 1, né, com uma distância de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra, né, aí a gente vê o nosso ponto pálido azul, né, que é onde nós estamos, né, que é a única casa que nós temos, né, que teremos por um longo tempo. Então, a Terra, ela vai continuar, existiu e continuará a existir por bilhões de anos sem a gente, né, como a gente comentou, os cianos, os organismos procariontes, os cianobactérios, por 3 bilhões de anos atrás foram os organismos que mais viveram aqui, bem muito antes, a gente, a nossa espécie apareceu há 200 mil anos atrás, né, entre outros organismos multicelulares, principalmente a partir ali da explosão cambriana, né, então, por outro lado, nós não podemos existir sem ela, né, então, tirado desse livro aí, do físico, né, o Marcelo Gleisen, tá, e mostrando a, que a gente tem que ter esse cuidado, né, e a, tão importante que é a fotossíntese, né, nesse processo aí da vida que a gente tá passando por um momento agora, tá, então, eu gostaria também de estar de agradecendo aos professores, a professora Oswanda, a professora Diego, tá, do Instituto Federal, e da UNI, pelo convite, tá bom, muito obrigado, desde já, e agradecer, tá bom, muito obrigado, era isso que eu tinha pra gente conversar essa noite, agora a gente abre pra perguntas, né, a gente, às vezes, tem algumas mensagens ali no, no chat, e a gente abre pra perguntas, a professora Oswanda, a professora Oswanda pode interceder ali. Vitor, muito boa essa apresentação, né, muito legal mesmo, é, gostei muito quando você falou ali do espectro de luz, né, com relação às diferenças entre as clorofilas, né, muita gente ainda tem dúvida qual a diferença entre clorofila A, clorofila B, clorofila C, e assim por diante, e aquele espectro, eu acho que ele auxilia e ajuda bastante, a gente saber diferenciar um pouco a diferença que existe entre esse tipo de clorofila. Também é muito importante essa parte que você falou do rubisco, né, ela é considerada realmente a proteína mais importante, digamos assim, que existe, né, eu tava lendo que cerca de 50% da proteína dessa rubisco, ela é encontrada nas folhas, justamente ali dentro do cloroflástico, né, e uma pergunta que eu ia te falar, pergunta não, na verdade veio, pode ser até uma bobagem, mas quando você falou sobre a curva de respostas de luz, né, com relação ao tamanho das folhas, imagina um lugar que só tem a cocoloba, né, que a folha da cocoloba é enorme, né, imagina como é que seria, no caso, digamos assim, né, foi só um, uma ideia que surgiu assim na hora. Mas fora isso, tá de parabéns, gostei bastante, eu acho que tem alguns questionamentos aqui no chat, né, deixa eu ver aqui, muitas pessoas dando os parabéns, sua família também, deixa eu ver, ah, o Igor perguntou se esse conteúdo pode ser aplicado plantas aquáticas. Diferentemente, no caso das plantas aquáticas, né, a gente não tem a difusão do CO2, a gente tem a difusão do oxigênio, então já é um pouco diferente, mais, controlando ali, né, as diferentes concentrações de CO2, né, a gente consegue ter algumas coisas promissoras, né, tem uns projetos aí envolvendo essa, né, projeto aquário envolvendo aí essa, vamos ver, né, eu sei que tem um cara que faz os aquários bem bonito aí, desde já parabenizar, agradeço aí a presença do Igor, né, e essa é uma das propostas que a gente tem de mais perigoso, tem essa questão, né, o CO2, ele, diferentemente das plantas terrestres, não se difunde, é o principal que eu destacaria, ele não se difunde pela água como o oxigênio, né, então a gente tem que pensar em difusão de oxigênio. O Rafael, ele perguntou o seguinte, com melhoramento genético, é possível transformar a planta C3 em C4 a fim de melhorar a eficiência da fotossíntese evitando as perdas de fotorespiração? Muito boa pergunta, existe um projeto chamado Projeto Reiss 2040, uma coisa assim, que é até patrocinado pela Fundação Gates, Melinda Gates, né, e aí eles estão com essa proposta de, mas é muito difícil, é audacioso, né, é isso que é bacana, é uma ideia muito audaciosa, porque não é apenas uma mudança anatômica, né, as plantas C4 tem uma mudança anatômica para fazer nas plantas C3, mas aí também tem rotas metabólicas, quantidade de rubisco, né, mas é uma proposta promissora, existe correntes de pesquisa dentro da fisiologia vegetal que acham que é possível, outros acham que não é possível, eu sou um pouco descrente ainda, tá, mas tem bastante informação na literatura a respeito disso sim, tá, dessa discussão. Certo, deixa eu ver. O Ozzy falou que está dissertando sobre os efeitos do estresse hídrico na morfofisiologia de plantas de cubil, e ele falou que essa palestra auxiliou ele bastante, mas ele tem uma dúvida, pode falar, Ozzy, pode ficar à vontade, pode usar o microfone se quiser, fique à vontade. Seu microfone acho que está desligado. Ele disse que vai escrever. Ok. desde já agradecendo aí cada coleguinha, cada aluno, professores, família, pelas manifestações de carinho, valeu, obrigado, tá. Alguém mais? Alguém mais? quer perguntar alguma coisa? E a gente... Adison... aí, alemãozinho lá de pelotas, legal. A gente vê que é um assunto que não é muito fácil, né, Vitor? Ele é um pouco complexo, envolve toda aquela estrutura bioquímica, né, dentro da planta. quando você me chamou, me fez o convite, eu estava estudando, né, algumas coisas, assim, de fisiologia da produção. E aí, eu peguei, abri um capítulo, assim, eu falei, e aí você me manda um título, tal, tanto é que depois mudou o título, né, ela foi se construindo, eu tinha uma ideia, mas eu falei, assim, eu trabalho a disciplina de fisiologia, de fotossíntese, com meus alunos, né, na finca, né, e é um complexo para os alunos entenderem.